Música Olá turma Tudo bem? Eu sou o Luba Eu sou a Gabi E hoje a gente vai... Música Como vocês gostaram bastante Da gente colocando coisas estranhas na boca A gente vai Fazer isso agora A gente vai fazer bolo Fica, vai ter bolo Vamos ver qual bolo fica melhor O vencedor ganha Não se humilhe dessa forma Você sabe que você vai perder Ok, vamos ver qual que a gente começa primeiro Qual o pó primeiro que vai Tem que decifrar, puta que pariu Significa que é o amarelo Olha, a gente não pegou a água Mas pega a água lá então Essa é a graça Nossa Isso aqui é a nossa medição de água Gabi, caiu a água Hum, tem cheiro bom Não, tem cheiro de... Meu pulmão Nossa, fiquei muito enjoado Nossa, que nojo Ok Eu quero ver quantas vezes Você vai ter que fazer a mesma coisa Tipo, aprender que não Eu já aprendi, tá? Ai, porra que amarelo Tá tudo bem, tá tudo bem Te amo Tá, é sério, quantos eu coloco no outro? Um, um, um aqui Tá, por que que fala dez então ali? Tu não me ajuda Gente, não é possível o que está acontecendo Qual é o pó? Ai, eu tô presa com a minha pulseira na cadeira É sério Tá tudo dando errado Tá, e agora? Agora, fez? Fiz Mexi, tem mais alguma coisa pra fazer? Agora, a gente tem que colocar no micro-ondas Isso aqui? Uhum Nesse plástico? É A gente vai morrer? Meu Deus do céu Não filma a pia Pode ser Dez minutos Ou dez segundos Eu voto em dez minutos Dez minutos? Tu é louca? Turma, a gente tá na dúvida Porque ali tá falando dez, ó Ele tá dentro do micro-ondas, né? Então dez Ou dez segundos A gente vai esperar cinco minutos Ok? Até ficar pronto Enquanto isso a gente Tá um cheiro de queimado muito forte Meu Deus, olha ali a parte de baixo Gabriela, eu falei Gabriela, olha ali Turma, este daqui é o bolinho da Gabi Obviamente não eram dez minutos Nossa Porque o meu vai ficar melhor Esse daqui é o resultado do meu Ele não ficou exatamente no formato Que era pra ficar Mas Pelo menos não ficou Olha só O meu ficou exatamente no formato de ficar Porém, ele foi incinerado Tá, me ajuda aqui, a gente coloca na parte menor ou maior? Eu não vou te ajudar Eu não consigo me ajudar Pelo amor de Deus Se tu falar do teu bolinho queimado mais uma vez Eu vou te colocar no micro-ondas Ok, tadaaa Tu fez um negresco Tu vai comer, tá? Tu sabe o que tu vai comer, né? Ó o meu moranguinho aqui, ó Nossa, o cheiro disso é muito bom Aham, é morango mesmo Esses são os meus moranguinhos Peraí, deixa eu provar Tem gosto de suquinho de morango de pozzinho Puta merda, que coisa Ai as... Caralho Eu quero beber isso Agora a gente vai enfeitar o bolo O meu vai ser uma super cereja ali em cima Pronto, pronto Meu Deus, esse é o negócio mais bonito que eu já fiz na minha vida Olha turma Que lindo É sério, eu tô orgulhoso do meu bolinho Gabi, o que que tu achou? Calma aí Peraí que eu tô com uma penetrada aqui ainda Esse daqui é o da Gabi Dá pra ver que ele é um pouco mais artístico, né? Um pouco mais assim... Diferente, ele é moderno Ok O meu é mais barroco Ai, peraí, eu esqueci das bolotinhas Ok, agora sim o meu bolo tá completo Vamos ver o da Gabi Também muito bonito, muito incrível Ele tem um pouco mais de constância, digamos assim Agora, a hora da verdade Eu não vou comer isso Vai Não dá pra morder, tá duro Dá sim, ó Vamos fazer que nem alguém que fez um dia uma vez Não Será que eu consigo segurar ele com a minha língua? Cara, era melhor vocês não terem ficado Porque o bolo não foi tão bom assim Hã? 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 Que nojo 1, 2, 3 e... Hã? Tem gosto de... Um daqueles biscoitos sem gosto Homeopatia É comível É Se não tivesse um queimado O teu tá crocante Falei pra mim comer um queimado, agora você vai quebrar o dente Ai, que nojo Tá com gostinho de chocolate? Parece negresco, e aí? Você que vai limpar Tá nojento o teu Eu acho que eu prefiro o meu Caio! De quem tá melhor agora, hein? Hein? De quem que é? Olha aqui, ó Tu é ridícula Tá? A ideia era minha Caiu no teu peito bem feito, tá? Não, meu cabelo não, eu não tô sem shampoo aqui A gente vai sair pra comer Chega, chega Turma, muito obrigado por assistir o vídeo Pra acessar o canal da Gabi É só clicar na testa dela E como sempre Um beijo pra quem quiser, turma Falou! Tu me deu um tapa A minha pálpebra tá grudada Ai, meu cabelo, eu tinha acabado de lavar ali